Oi fazendeiros e fazendeiras, meu nome é Thaís. Oi bachelores e bacheloretes, aqui quem fala é Felipe. E hoje vamos apresentar para você um vídeo explicativo a respeito do The Equestrian Challenge, ou Desafio Equestre, em português. Bom, o desafio é bem simples e intuitivo, então não tem muito o que explicar, ele é bem intuitivo. Basicamente você precisa, para desbloquear ele, ter terminado as quests do medalhão de calisson. E após isso, você vai ter uma quest com o Braden, que é de entregar 10 madeiras de carvalho. Inclusive Felipe, na área do evento, que nem está mostrando aí no vídeo, já tem 5 carvalhos para cortar e você já tem as 10 madeiras de carvalho para entregar para ele. E quem é o Braden mesmo? O Braden é aquele fazendeiro que dá o tutorial de como cuidar de animais. Ele fica à direita da sua primeira fazenda, a fazenda inicial. Certo. E para ninguém se confundir, estamos mostrando aqui para vocês como que é a madeira de carvalho. Ela em inglês está como walkie lumber. E desculpa, é meio elegente. Bom, para você participar do desafio equestre, você precisa de um cavalo. Ou qualquer equino que se pareça com um, tipo um unicórnio. Sim, no caso a gente vai estar usando a Rainbow Dash, que é um unicórnio que a gente conseguiu aumentando a afinidade dele, dando comida e falando com ele todos os dias. No caso, só para a questão de trivia, ela fica bem ali na entradinha de palinca. É, ou para os íntimos pastilha. Opa! Está aí a Samanta, ela falando um pouco sobre o evento. E assim que começar, você vai perceber que é algo bem simples. Basta você ir correndo atrás dessas bandeiras vermelhas. Embaixo do seu canto inferior esquerdo vai ter um contador do tempo e quantas bandeiras faltam. Assim que você pegar todas, é só você correr para o ponto inicial, evitando todos os obstáculos. Ah, e uma coisa muito importante para ficar bem atento. O evento, ele acaba às 5 horas da tarde. Ou seja, o que você precisar fazer, faz antes de chegar lá. E também, você pode estar fazendo o seguinte. Você, antes de começar o desafio, caso você não tenha vencido, você pode ter salvado antes de começar, né? Por exemplo, chega um pouquinho antes das 10 horas, salva umas 9h40, depois que você terminar de cuidar de toda essa fazenda. E caso você não tenha vencido, é só você carregar o jogo de novo e refazer a prova. E qual é a premiação? A premiação meio que varia, entendeu? No caso, nessa época, quem foi entregar a premiação foi o próprio Braden, que era a pessoa que a gente mais tinha intimidade, né? Que são os coraçõezinhos. A gente fez umas quests para ele, então aumentou e deu a premiação. Nós estávamos no intermediário e em 10 segundos conseguimos fazer e ganhamos o primeiro lugar e as pink margarides, que seria rosa... Como é que é? Margaridas rosas. Margarida, é, margarida rosa. E basicamente é isso, tá, gente? Muito obrigada pela view. Espero que vocês tenham gostado. E, bom, gente, espero que vocês tenham gostado bem e... Curtiu? Que?